O grave acidente foi registrado bem no início da manhã desta sexta-feira na BR-116, em uma reta próxima ao trevo da cidade de Ubaporanga. A colisão envolveu esta carreta com placas de caratinga conduzida por Evandro Fernandes Rodrigues e este veículo da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Conselheiro Pena conduzido por Fabrício Bernardo Pereira, de 40 anos. Em entrevista, o condutor da carreta apresentou a sua versão sobre o acidente. Eu estava trafegando no sentido caratinga em Apim. Após chegar próximo ao nadinho do restaurante, eu me deparei com um veículo vindo na minha contramão em alta velocidade. Eu tentei tirar o máximo que deu do caminhão, só que infelizmente eu não consegui. Consegui evitar uma colisão frontal para não ter uma vítima fatal, certo? Só que porém, por ser um caminhão grande, uma carreta e alta velocidade, que ele estava, não consegui desviar, não consegui evitar a colisão. O motorista do carro, quando a gente foi socorrer ele lá, que o pessoal tirou ele de dentro, ele falou que dormiu no volante. E até então ele não sabia o que tinha acontecido e aonde é que ele estava. O veículo da prefeitura que estava com destino à cidade de Muriaé para buscar pacientes em tratamento de câncer, atingiu o eixo da carreta e ficou com a frente totalmente destruída. Após a colisão, o veículo chegou ainda a rodar na pista e cair em um barranco às margens da rodovia. Os airbags do carro foram acionados. A vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiros comunitários de Ubaporanga. Nos deparamos com o senhor Francisco, de decúpito dorsal no chão. Segundo relato de terceiros, ele já teria sido removido pelo carro pelos populares, certo? Ele não se queixava de dores, apenas tinha uma leve laceração no punho esquerdo. Fizemos todos os procedimentos cabíveis e levamos ele com pressa para o hospital para demais providências. Com um forte impacto, a carreta teve o eixo parcialmente destruído. O tanque de combustível e algumas peças do veículo foram arremessadas metros do local do acidente. Uma grande quantidade de óleo diesel foi derramada sobre a pista. O corpo de bombeiros militar de Caratinga precisou fazer um trabalho preventivo no local para evitar futuros acidentes. Nossa ação aqui foi isolar a área, esperando a PRF chegar no local e jogar serragem. Qual que é a necessidade e a periculosidade desse material na pista se não houver esse trabalho? É o período de derrapagem e causar mais acidentes, né? Como o tempo está seco, fica menos propenso a acidentes. Mas se estiver chovendo com óleo, vem acontecer vários acidentes. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e sinalizou o trecho. Durante os trabalhos das autoridades no local, os dois sentidos da pista chegaram a ficar paralisados, formando uma grande fila de veículos. Aproximadamente duas horas após o acidente, o trânsito foi liberado e fluiu normalmente. A gente foi acionado por volta de 7h20 da manhã para um acidente envolvendo uma carreta e um automóvel. Então, chegando aqui no local, a gente colhe os dados e faz os levantamentos iniciais para depois a gente fazer a lavratura do boletim de ocorrência. Obviamente, a gente ainda não sabe as causas do acidente, não sabe o que ocasionou essa situação aqui. Mas, no trecho de rodovia, a gente tem que ficar muito atento, obedecer sempre a sinalização, não fazer a ultrapassagem em linha dupla contínua, respeitar a velocidade máxima permitida na via. Então, são cuidados básicos que a gente tem que tomar cuidado quando vai viajar.